E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um diário de Vendor Chaps Continuando plantando aqui então né Tá bem escuro aqui, não dá pra enxergar quase nada Uma e pouco da manhã aí Aproveitar e plantar logo E cozer Acho que esse vai ser o último vídeo do Natal Então aproveitando já eu já quero desejar um Feliz Natal pra todos aí do blog Agradecer a todos que acompanharam o blog no ano inteiro Foi um ano muito bom pra nós O blog foi bem acessado Teve bastante visualizações Quero agradecer a todos também que postaram vídeos Vídeos não é mods Que criaram mods também Que isso deixou o jogo mais interessante E graças a isso também que ajudou o blog a ganhar o... O blog não O jogo a ganhar o... Título lá de melhor jogo simulador da Alemanha Então é isso que tornou o jogo melhor Ops Travou aqui na árvore Já estamos acabando de plantar nesse pedacinho aqui Daí depois é só continuar lá do outro lado Título lá de melhor jogo simulador da Alemanha Título lá de melhor jogo simulador da Alemanha Título lá de melhor jogo simulador da Alemanha E aí E aí E aí A plantadeira com o marcador é muito boa, eu curto bastante, é bem mais prático na hora de plantar, você não precisa ficar indo muito assim na colher de fora para ver se está plantando certo, então só receber o marcador vai certinho. E aí Estratou aqui para puxar o arado. Ele deu um problema, mas puxando a plantadeira aqui está bem aqui, não está sofrendo não, está puxando tranquilo. Vamos fazer um pedacinho aqui. Estratou aqui. Estratou aqui. Abaixa aqui. Tchau. Sejam bem lá já. A parte mais demorada do diário foi a parte de colheita mesmo, acho que pela máquina não ser tão grande assim, a plataforma dela ser menor, então demorava mais, e também por eu estar colhendo numa máquina só. Só que a parte agora de arar, plantar, essas coisas assim, tá indo bem rápido, tô me surpreendendo, eu achei que isso ia demorar mais do que a colheita. Bom, eu também acho que na próxima colheita aqui, porque é dessa que eu tô plantando aqui já, eu vou usar duas máquinas, então eu vou evoluindo, tipo, de pouco em pouco. Não adianta, tipo, colher a primeira com uma TC57, daí já vai na próxima, já colhe com uma John Deere 9870, sei lá. Então, avançar assim de uma vez só é um pouco chato, então eu vou avançando de pouco em pouco, tipo, eu começo com duas colheitadeiras, daí na próxima eu já compro uma colheitadeira maior, ou já vou com duas também. Alguém do... no YouTube me sugeriu aquela case que tem um monte de função e tal, mas eu acho que eu não vou usar ela, porque eu achei ela um pouco difícil, assim, de usar, então vai ocupar bastante tempo do diário. E só pra... colocar ela pra colher. E também ela é bem pesada, eu achei ela... vai dar um pouco mais de lag no vídeo, então eu não curti muito. Talvez eu até use ela, mas não é certeza. Dá pra ver as luzes ali na frente do John Deere, que tá na bazuca, pra encher a planta dele. Sorte que esse trator tem luz traseira também, senão... Já tá perdido aqui no mundo. Já tá nascendo já também a soja aqui que eu plantei. Eu tava começando a plantar com a... Caistara, né, então já tá nascendo aqui já. Bom, pessoal, então o que eu tinha pra falar pra vocês eu acho que é isso. É... como eu disse no começo do vídeo, eu quero... Quero desejar um Feliz Natal a todos que acompanham o blog diariamente, o ano inteiro. Esse ano foi muito bom pra nós. E quero pedir pra vocês que... No ano que vem, continuem acompanhando nós, que prometo que vai ser muito melhor. E... é isso aí, então. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. 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 Fui.